Esta é a terceira parte da entrevista com Caio Luiz de Carvalho. Caio, você falava da necessidade de uma política de esporte, uma política esportiva que contemplasse os esportes olímpicos. Como é que ela deveria ser, a política brasileira? Bom, fica um pouco cabotino falar disso. Eu tentei, comecei, me orgulho disso com o Lasgarael. Por isso eu pergunto. Eu fiquei um ano e meio apenas no Ministério e conseguimos trabalhar aquilo que eu acho fundamental. Você se lembra de um amigo querido meu, e que eu sei que você gostava muito, que era o Caio Pompeu de Toledo, que fez o abote, um atleta, que fez o esporte para todos, importou da Alemanha, isso em 75, 76. Uma boa figura. Qual é o conceito do esporte para todos que foi sucesso na Alemanha? É que toda criança tem o direito e o dever de praticar atividade física. Nós temos no Brasil cerca de 350 mil professores de educação física, hoje chamados de profissionais de educação física. Eu pergunto se você lê em algum texto de política pública, hoje existem no esporte, se em algum momento consta alguma coisa relativa a profissional de educação física. Não. Que é o instrumento maior para promover a inclusão social através do esporte. Algo que o Lars Garael e eu começamos a fazer no Ministério, tínhamos alguns projetos, não em torno daquele célebre projeto da época do Walter Clark, que nós fizemos junto com o Caio, que foi o Mexa-se, lembra do Mexa-se? Mas alguma coisa que... Ele foi bom. Foi bom, foi muito bom. Que o cara podia fazer esporte subindo a escada. Não era bem isso, mas era motivar... Resume, resume. O Mexa-se é um projeto que aconteceu no Brasil, apoiado pela TV, na época o Walter Clark, que estava na Globo. E a ideia era Mexa-se, que você tinha que, em vez de pegar o elevador, você tinha que subir a escada, entendeu? Ou seja, você tinha que se mexer e praticar atividade física, mesmo que estivesse de terno e gravata. E muita gente se mexeu. Depois fizemos uma outra experiência, em 1984, que foi a Roda Viva do Esporte, que junto com as contas de luz nós distribuímos cartelas onde o cidadão tinha que preencher quantos minutos ele praticou atividade física. Mandava, recebia uma medalha de bronze depois. E todas essas coisas estimulavam o esporte. Ultimamente, e não é uma crítica, o futebol sem dúvida. A mídia tem culpa disso. Porque a mídia, a maior parte é futebol. Então isso estimula as autoridades muitas vezes. Não, é um trabalho de futebol porque eu apareço mais. Mas, ao mesmo tempo... Isso é até porque você cobre a cartolagem. Você cobre mais a cartolagem do que o jogador. E a mídia, obviamente, estimula. Eu vi. Fizemos uma entrevista antes de ontem para falar sobre o projeto de São Paulo para a Copa. Se tivesse anunciado alguma obra estratégica, social, não teria tanto jornalismo. Não cabia na sala. Tinha 80 jornalistas, 8 emissoras de televisão, para cobrir uma exposição sobre a Copa de 2014. Então esse é o retrato. Então a minha proposta, Augusto, é que nós possamos retomar, seja quem for o próximo presidente da república, que possa retomar o conceito de uma política pública para o esporte focado na criança e nas gerações futuras. O que Cuba fez. Pais sadios geram filhos sadios. Então tem toda uma cultura disso. E nós temos um instrumento maior, que é o profissional de educação física, o professor hoje esquecido. E por que isso acontece, Caio? Por que o Brasil não fixa essa política? Eu até outro dia falei algo que é ousado falar, mas nos dias de hoje a patrulha está menor. Por incrível que pareça, a única coisa que eu estudei na época da ditadura militar é que o militar, na época do passarinho, por exemplo, o esporte era vinculado ao Ministério da Educação. Não sei se você se lembra. Lembro, lembro. Claro que eu não desejo uma volta a esse passado negro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse conceito de esporte e educação ligado, esporte, educação social, universidades, faz todo sentido. Tem todo sentido. Tem todo sentido. E aí sim você vai melhorar a vida do país. E mais, eu tenho esse exemplo na hotelaria. Quando a gente faz um grande complexo hoteleiro com um know-how internacional de qualificação e capacitação no Nordeste, o que acontece? Há um recrutamento de mão de obra local, eles capacita e qualificam essas pessoas, pessoas humildes que sequer tiveram curso, e essas pessoas levam para dentro da sua casa conceitos de conhecimento que eles adquiriram e acabam contaminando toda uma família que nunca teve acesso ao conhecimento. Isso vale para o turismo. Imagina o que não valeria isso, você trabalhar criança, toda uma geração de criança. Quer dizer, deve ser o sistema educacional, você mobiliza as escolas, você mobiliza o governo e o que mais? Todas essas, o que a gente chama hoje de terceiro setor. Eu não acredito mais, Augusto, eu não acredito em políticas públicas onde tudo está focado no setor público. E também eu não gosto dessa história do público-privado. Eu acredito no setor público, no setor privado, terceiro setor e a universidade. O que eu recrimino na universidade hoje é que essas quantidades de pesquisas científicas ficam nos armários. E às vezes eu sou criticado hoje, academicamente, por isso. Porque eu gostaria que essas pesquisas científicas tivessem a ver com a realidade do Brasil e que a universidade fosse para as ruas. Como está sendo discutido em fóruns hoje, da OECD, no Clube de Madrid e tudo mais. Então eu vejo que dentro disso, uma política de esporte se encaixaria perfeitamente com esses atores. Esta é a terceira parte da entrevista com Caio Luiz de Carvalho, presidente da SP TURES.